Poit, você e Bolsonaro se apresentam como liberais. Você acha que ele é liberal mesmo? Eu acho que não. Não, mas vamos primeiro separar, né? Eu e o Bolsonaro. Eu me apresento como liberal. E aí, liberal não é até a página 2. A hora que, por exemplo, tem que lutar contra o fundão eleitoral, a gente vai até o limite. E todo mundo sabe e acompanhou que a hora que o presidente sancionou o fundão eleitoral de 2 bilhões de reais para a campanha política, eu bati até o final. Porque não dá para não aprovar, não dá para vetar, porque senão eu vou sofrer impeachment, é crime de responsabilidade. Olha, gente, vocês me desculpem, mas tem apoio jurídico para dizer que não era crime de responsabilidade. Eu coloquei toda a justificativa, não dava para vetar ele inteiro, mas dava para vetar uma parte do fundo. A gente está falando de 100 milhões de pessoas do Brasil que não tem esgoto em casa, 35 milhões que não tem água, contratada, um monte de gente que não tem acesso à educação de qualidade, a gente vai aprovar um fundão eleitoral desse. Isso, para mim, não é ser liberal. Isso, para mim, é, poxa, eu tenho que agradar alguns setores do Congresso, eu tenho que agradar a política ali, o status quo, para depois eu passar as reformas que são necessárias. Então, acho que não dá para colar muito isso, não. Ele teve atitudes liberais na economia, mas não é liberal de todo, não. Por que você acha que, às vezes, ele tem atitudes liberais e, às vezes, não? Eu acho que o histórico do presidente Bolsonaro não é um histórico liberal. Ele é um histórico corporativista, o histórico das Forças Armadas, o histórico de ser mais militar, o histórico de ser conservador, desde o slogan final dele lá, Deus acima de todos. Então, eu acredito muito em Deus, eu sou cristão, estou lá na Hillsong todo domingo, acho que Deus está ajudando eu em constar o meu propósito, ajudando eu me descobrir, ajudando eu enfrentar os desafios, mas ninguém tem nada a ver com a minha fé, né? Cada um tem a sua fé e a gente tem que respeitar a fé alheia. O que você acha? Não, eu acho que ele é... Enfim, eu tenho uma postura muito crítica ao presidente Bolsonaro, especialmente pela intolerância e pelo ódio que ele espalha com os posicionamentos dele e cada vez que você discorda, você atiça o ódio. Então, eu tenho um posicionamento muito forte contra o Ventralbe e ele usa a página oficial dele para publicar um vídeo dizendo que eu sou só um rostinho bonito. E com isso que pode soar uma brincadeira, vem dezenas, centenas de seguidores dele me ameaçar, me ofender, me esculhambar, etc. Então, eu acho que ele é liberal quando é conveniente, quando isso vai lhe render apoio. Eu acho que muitas das posições dele não são pensadas de acordo com o que é bom para o país. É de acordo com o que vai bombar nas redes sociais, para ele manter cativo aquelas pessoas que gostam dele. Ele fala para as redes sociais, ele trabalha para as redes sociais. E eu queria ver ele trabalhando para o Brasil inteiro. E o que a gente pode fazer para solucionar isso? Vou dar um exemplo. Se a gente começar a distanciar e ficar polarizando, um lá e o outro cá e jogando nas redes sociais, a gente não vai ajudar. Então, vamos... Puxa, mas esse cara não está vindo, esse cara está batendo em mim. Vamos a gente e vamos lá falar com ele? A gente teve uma atitude, como presidente Bolsonaro, como bancada, a gente foi tomar um café lá para apresentar a bancada no começo do ano passado. E naquela oportunidade eu falei, presidente, o senhor é presidente do Brasil, o senhor é presidente de todos agora. O senhor é presidente da direita, o senhor é presidente da esquerda. Acabou a eleição. Não precisa mais nesse embate, esse ataque toda hora. Vamos construir pontes, vamos construir diálogo. E eu fico feliz que pelo menos ele demonstrou uma atitude naquela hora. Então, vamos lá no Congresso agora. Eu falei, o senhor tem que pisar mais no Congresso. O senhor tem que ter um relacionamento um pouco melhor com o Rodrigo Maia. Porque lembra aquela tensão que estava? Ele atravessou a rua, você lembra aquele dia? Lembro. Ele atravessou a rua num ato que eu acho que foi simbólico. Então, vamos puxar para o nosso lado? Vamos matar a bola no nosso peito aqui e vamos atrás deles? Só um cuidado, Poit. Eu acho que eu venho me esforçando para demonstrar que eu tenho uma postura independente de realmente apoiar o que eu concordo e realmente me posicionar quando eu discordo, com muita coragem. Então, ser oposição por oposição é péssimo para o Brasil. E você conhece minhas votações. Eu estudo, eu ouço as pessoas, eu corro atrás. Então, quando eu apoiei uma proposta do governo, depois de trabalhar para ela ser a melhor possível, foi porque eu entendi que era bom para as pessoas. Agora, a gente não pode usar isso para ignorar a violência que está acontecendo. É fácil, enfim, e eu falo com respeito, vocês irem conversar com ele quando vocês nunca se sentiram ameaçados pela fala dele. Na hora que ele faz o que ele fez com a jornalista Patrícia, que é o presidente da República, que é o líder máximo, com uma fala tão machista no país, que é o quinto do mundo, que mais mata mulheres em crimes de ódio, não é homicídio comum, é difícil chegar e falar assim, Ah, deixa eu ir lá falar com o Bolsonaro que ele tem que ser mais bonzinho. Então, eu só tomo cuidado porque eu acho que o bom senso não é a média dos posicionamentos. E eu tento trabalhar com muito bom senso, construir o senso comum, mas não dá para tirar a média com alguém que acha que é ok você ofender e violentar dessa forma tantas comunidades. De maneira alguma. Então, nesse ponto eu vou continuar sendo dura. Ele aprenda a ser presidente da República. Mas olha só, ninguém falou aqui, vamos conversar com ele para ele ser mais bonzinho. Porque a gente até infantiliza a conversa. É, vamos conversar duro com o presidente. A gente foi falar as críticas que a gente precisava falar para ele. A gente foi falar com o general Augusto Teleno agora recentemente para falar, General, pelo amor de Deus, esse negócio de ficar negociando e aí é emenda, a gente sabe que não é ilegal, mas é imoral. As negociações de emenda que tiveram nesse congresso com o executivo são imorais. E isso não dá para ser aceito. E a gente foi lá e negocia duro, só que a gente precisa ir lá. Não é pedir para ser mais bonzinho, é pedir para fazer o que combinou, o que prometeu na campanha. Agora, se a gente não concordar, a gente não pode simplesmente distanciar, não conversar com o cara. E eu estou contigo, eu fico indignado com essas posturas, com essas falas agressivas, tanto contra a mulher, contra a imprensa e contra todo mundo. Aquele jeito de ficar rebatendo e não responde à imprensa e parece até com um ar de superioridade. E qual que é a solução? Eu fico perguntando assim, as pessoas que batem e tal, qual que seria a solução? Eu sou a favor sempre do diálogo, por mais difícil que seja. É muito fácil a gente conversar com quem concorda com a gente. O difícil é conversar com aquele cara que discorda e está lá na outra ponta. Por mais agressivo ou declarações que você acha que não são democráticas, cara, eu preciso ir lá. Porque se eu não ir lá, eu vou dar mais força para ele, eu vou polarizar mais o país. Eu vou dar mais força para ele, eu vou dar mais força para ele, eu vou dar mais força para ele. Obrigado.